Em reunião realizada na SICAM, o diretor de trânsito de Campo Morão, Nelson João Casaroli, recebeu os proprietários e motoristas de vans escolares. Em pauta, a regulamentação do estacionamento em escolas para vans que fazem o transporte escolar. De acordo com a classe, os motoristas têm enfrentado dificuldades em estacionar nas escolas na hora de deixar e pegar os alunos, além de terem que enfrentar a punição da polícia de trânsito. De acordo com alguns proprietários, o município precisa regulamentar o estacionamento e assim resolver o problema. Nelson João Casaroli diz que as reivindicações foram ouvidas e serão levadas ao Poder Executivo. Mas eu acredito que a partir desse momento da nossa reunião com esses profissionais, nós avançamos bastante. Eu pude ouvir a classe, sentir suas dificuldades. Não é só a festa, realmente a atividade é estressante, ela é de grande responsabilidade porque envolve, na verdade, as nossas crianças, nossos filhos que utilizam desse tipo de transporte. E, por fim, eu vejo que a nossa responsabilidade é muito grande como órgão diretivo de trânsito em Campo Morão. Nós já estamos, na verdade, fazendo o levantamento de todos os estabelecimentos de ensino de Campo Morão, principalmente os maiores, onde existe essa dificuldade. Eu entendo, eu já constatei isso e vamos, na medida do possível, agora com o tempo, nós já vamos ajustando, estabelecendo, estabelecendo a regulamentação necessária para que eles possam embarcar e desembarcar com mais facilidade. O que a diretora vai fazer com relação às denúncias de ônibus que vêm dos outros municípios e de algumas vans que estão irregulares? São denúncias, na verdade, que já vêm de algum tempo. Eu tomei conhecimento hoje desse comportamento e as denúncias, por certo, serão identificadas. Eu quero comunicar esses órgãos, realmente, essas empresas. E eu sei que são casos isolados que estão acontecendo na nossa região e prometo uma atitude mais séria, mais firme. E vamos, na verdade, resolver esses problemas também. Eu sei que não são muitos, são alguns que acontecem, mas eu acho que é importante a nossa participação. Muita reclamação de que a Polícia Militar está agindo bastante rigor com as vans e, de repente, muitos pais fazendo fila dupla e estão sendo, não estão sendo observados pela polícia. O senhor pretende ter alguma reunião com o comando da Polícia Militar? Está verificando essa situação? É, cada caso é um caso, né? Nós temos alguns casos que são abusos, né, que acontecem e que, de repente, precisam de uma intervenção mais forte também. Bem, outros de menor importância, eu entendo perfeitamente que, às vezes, o policial até, de certa forma, releva ou acena, né, com o sinal de que o tempo está se passando e que é necessário uma certa rapidez, né? Mas o importante de tudo isso é que haja aqui uma harmonia, né, nesse tipo de trabalho. Eu acho que nada se faz, nada se resolve com a caneta, né, com atitudes mais severas. É preciso, primeiramente, trazer a categoria perto de você. Depois que você tem contigo, você consegue resolver os problemas com mais facilidade, desde que haja, na verdade, a participação de todos esses órgãos que eu acabei de citar. Obrigado. 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 Obrigado.